Música empurra empurra na filha da filha da filha da filha da puta empurra 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 Burra e burra, burra e burra, burra e burra na filha da potenta A buceta que ela gostou, é no cozinho que ela pede que porra É da buceta que ela gostou, é no cozinho que ela pede que porra Então vamos pro quarto comigo pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 sua puta gostou Senta, 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 sua puta gostou Não usa meu cabelo batendo a sua perda de chapa de cachorra, chapa de puta E de xingó, filha da pota E de xingó, filha da pota Faz fofoca mesmo, o JF do Youtube lançou mais um Wanderlão Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada, ela pede que porra E burra e burra, burra e burra, burra e burra da filha da potenta E burra e burra, burra e burra, burra e burra da filha da potenta É na buceta que ela gostou, é no cozinho que ela pede que porra É na buceta que ela gostou, é no cozinho que ela pede que porra É na buceta que ela gostou, é no cozinho que ela pede que porra É na buceta que ela gostou, é no cozinho que ela pede que porra Então vou com o quarto comigo, pelado, então senta com força na minha piroca Senta, 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 sua puta gosta Senta, 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 sua puta gosta E te chingou, filha da potenta E te chingou, filha da potenta E te chingou, filha da potenta Transcrição e Legendas Pedro Negri